Corpo Alegre, na capital, na praça Mareçal do Torque, onde nós vamos daqui a pouco falar sobre o tema motivação, habitação e qualidade de vida no cooperativismo, justamente aqui no ambiente onde se fala de participação, igualdade e gestão. Quando nós observamos que as pessoas se reúnem para colocarem as forças em ação, reunir esforços e atuar em cooperação, com certeza os resultados são melhores. Especialmente quando se fala de habitação, de casa, de morada, que é o espaço restrito e íntimo da vida. Nós que temos uma casa sabemos o quanto é importante, ainda mais fazer isso através do cooperativismo. A reunião daqueles que querem atuar com lealdade, com sinceridade e com muita filosofia de vida, baseada naquilo que chamamos de cooperativismo, que deve ser calcado, fundamentado em três pilares. que é uma atitude, a cooperação é uma atitude, mas precisa também ser internalizada pela mente como uma filosofia de vida, as atitudes, o comportamento, e é uma sociedade de pessoas que requer, portanto, um convívio harmonioso, um convívio que ingere frutos para todos.